E o sol predomina entre nuvens na região do Grande ABC nesta sexta-feira. Podemos ver nas imagens do satélite que não há nebulosidade sobre o estado de São Paulo, o que garante uma tarde de calor na região. Hoje a máxima chega aos 25 graus em Santo André e 25 graus também na capital paulista. E o final de semana começa com tempo seco na região do Grande ABC e também no litoral sul e litoral norte. O dia começa com temperaturas confortáveis na casa dos 16 graus em São Paulo. Durante a tarde o sol predomina e eleva as temperaturas. A máxima chega aos 24 graus no Guarujá, uma tarde bem aproveitável. Já no domingo o tempo muda com a chegada de uma nova frente fria que vai provocar chuva tanto na capital, Grande ABC e também no litoral sul e litoral norte. O dia começa com os termômetros na casa dos 18 graus apenas em Santos. Durante a tarde esta temperatura se eleva e a máxima chega aos 25 graus em São Sebastião. Já o início da próxima semana começa com tempo instável. Um bom final de semana a todos. Eu sou Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos.